O mercado de agro. Estou aqui agora ao meu lado, Mariana Vasconcelos, fundadora da AgroSmart. Obrigado, Mariana, pelo tempo. Que isso, é um prazer. Mariana, ela é speaker aqui do evento e já vendeu tecnologia para várias empresas como Google e NASA. Ela vai contar um pouquinho disso aqui para a gente. Mas, Mariana, primeiro eu quero saber um pouco, né, por que investir no mercado de agro e como a tecnologia pode surpreender nesse setor? Claro. Bom, porque o agro é um mercado que a gente tem vocação como país, né? A gente é o maior produtor e exportador de diversas culturas e temos uma responsabilidade muito grande dentro do crescimento de produção de alimentos que vai alimentar o mundo. E a tecnologia, ela tem um papel fundamental nessa transição que o agro passa, buscando maior produtividade, sustentabilidade e resiliência climática. Então, tem muitas oportunidades para ajudar o produtor e as empresas a mudarem essa dinâmica de fazer agro e atingir os novos objetivos. Achei legal o que você falou, né, que principalmente no Brasil é um mercado que tem muita oportunidade, né? O Brasil, como é que você enxerga o mercado brasileiro na questão de inovação e tecnologia no agro? A América Latina é o segundo maior mercado de agricultura digital do mundo, seguido dos Estados Unidos. E dentro da América Latina, o Brasil é o principal mercado. E nós ditamos a tendência para a região, né? Então, o que se utiliza no Brasil acaba sendo replicado para utilizar na região da América Latina como um todo. Ó, e Mariana, eu falei no início que você chegou a empresas como Google e NASA. Conta um pouquinho dessa trajetória empreendedora. Como é que você fez contato com essas empresas? Claro. Bom, lá no comecinho da nossa jornada, eu ganhei uma bolsa de estudos de um programa da Singularity University, que é uma universidade que na época era uma parceria entre a NASA e o Google. Então, eu morei dentro do campus militar da NASA nos Estados Unidos. E a gente recebeu lá um convite para um programa de transferência tecnológica com a NASA. Além disso, com o Google, a gente vem sendo parceiros já de muitos anos. A gente foi parte da primeira aceleração do Lounge Pad, do Google Accelerator na época, com Índia, Indonésia e Brasil, também no Vale do Silício. Desde então, nutrimos uma relação de apoio, de fomento ao ecossistema brasileiro de startups. Pegando esse gancho, você revelou que mora hoje no Vale do Silício. Como é morar lá no Vale do Silício? Como é que você absorve inovação de lá? Bom, primeiro eu acredito que nós temos todo o potencial de produzir tecnologia assim como o Vale do Silício. Não é preciso estar no Vale do Silício para produzir tecnologia. Apesar de sempre ir com muita frequência, eu acho que a principal vantagem é a rede. É você conseguir ter contato de pessoas que estão abertas e que estão querendo criar coisas. E o Brasil vem melhorando muito nesse ponto de vista do ecossistema. Eu fui mudar para lá agora porque meu marido está estudando em Stanford, mas mesmo antes eu continuava empreendendo no Brasil, por mais que fizesse parte de um ecossistema global. Então, eu acho que é importante a gente ter essa mentalidade, que sim, é importante aprender. Mas que a gente pode fazer de qualquer lugar. Não é preciso estar no Vale do Silício para inovar. Maravilha. Mariana, caminhando já para o final da nossa conversa, você tem uma apresentação aqui no Web Summit. Conte um pouquinho para o público o que você falou, como que foi. Bom, a conversa de hoje foi com a Juliana, jornalista da Época Negócios, com o Felipe, que é da BS Startups e da Sirius, e o Jean, que é o fundador da Neon. E a nossa conversa foi sobre o ecossistema de startups no Brasil e como que ele vem se desenvolvendo. E é um boom de oportunidade para que mais investidores e empreendedores olhem para as oportunidades no mercado, bastante focado na questão de finanças e open banking, e também da oportunidade do clima e de serviços ecossistêmicos. Perfeito. Para a gente finalizar, quer passar um recado para o público? Bom, acho que convidar a apreciar as tecnologias que a gente tem sendo desenvolvidas no Brasil. Acho que o brasileiro tem muito potencial, está aqui várias empresas, não só a minha, que exportam tecnologia, que estão atuando em um mundo global, e também incentivar quem tem a coceirinha para começar a empreender, de que comece, né? Acho que é só tentar ir fazendo, exato, começar. Perfeito. Muito obrigado, Mariana. Continuamos por aí. O DigitalX no Web Summit 2022 conta com o patrocínio de conteúdo urbano e o apoio de Abrad, APP, Mundo do Marketing e Startup.